Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Estou recebendo aqui o juiz federal Naiber Pontes. E acontece aqui em Rio Branco, na próxima terça-feira à noite, no Teatro Plácio de Castro, o evento Como Passar em Provas e Concursos. É uma palestra, uma oficina para os concurseiros, que terá como um dos palestrantes o juiz federal Naiber Pontes, ele que atua aqui no estado do Acre, e que já passou em seis concursos federais na área do direito. Inclusive, de delegado da Polícia Federal, posteriormente ele passou para juiz federal e assumiu. Então, ele tem a receita de como passar em concurso público. Boa noite, doutor Naiber, tudo bem? Boa noite, Rogério. Um prazer recebê-lo aqui. Hoje em dia, estudante de direito, até advogados que já estão atuando, têm essa inclinação para fazer concurso público, porque visam a estabilidade. E é muito difícil, cada dia mais a concorrência aumenta. O senhor já passou em seis concursos públicos na área do direito. Qual é a receita? É o que todo mundo quer saber. A receita é muito trabalho. A gente consegue isso através do trabalho. Então, se dedicando, estudando. Agora, o que acontece, Rogério, é que algumas pessoas ainda não descobriram um método que serve para elas. Não existe uma receita ideal para se passar em concurso. Mas o caminho, ele envolve o esforço pessoal daquela pessoa. Envolve dedicação, envolve disciplina, não desistir. Porque o importante é a gente compreender que, apesar de eu ter passado em seis concursos da área federal, eu reprovei em alguns concursos também, até chegar lá. Então, isso é uma caminhada que a pessoa constrói também com os erros, aprendendo com os erros, não repetindo os erros. E é isso que a gente pretende passar para os estudantes, para todas aquelas pessoas que estão nessa área de concurso público e de provas, de uma maneira em geral. Sim. O que eu percebo é que é preciso se ter método e disciplina. E que não necessariamente o que vale para um, vale para outro. É aquilo que o senhor já coloca. Então, em linhas gerais, o que poderia ser feito para que o estudante obtenha o sucesso tão almejado? Assim, do ponto de vista da organização. Isso. Bem, a organização é um ponto fundamental. Então, a pessoa tem que se organizar. Ela tem que reservar a sua hora mínima de sono por dia para poder estar descansado e com a cabeça tranquila para poder absorver o que está sendo estudado. Ela tem que organizar o método de estudo de maneira a selecionar aquilo que é mais importante naquele momento. E também não deixar de lado aquelas matérias que aquela pessoa entende que não é importante, mas que precisam ser enfrentadas. Então, tem uma série de dicas aí que... Só isso daí já dá uma luz, já dá um caminho. Isso. Mas passa pela disciplina, sem sombra de dúvida. A disciplina é elemento fundamental. Organização e disciplina. Com a disciplina, a perseverança, a não desistência. Eu estava lendo ontem, Rogério, uma entrevista de um juiz do trabalho. Ele passou 10 anos tentando aprovação em concurso público para juiz do trabalho, perseguindo esse sonho, correndo atrás desse sonho e não desistiu. É uma lição para todos nós. Quem quer chegar a um objetivo tem que se esforçar. No seu caso, doutor Naiba, o senhor, eu citei aqui, o senhor passou num concurso para delegado da Polícia Federal. Um dos cargos mais disputados desse país na área do direito. No entanto, o senhor abriu mão de assumir, por quê? Eu acredito que por passar para juiz, mas tinha uma questão pessoal de preferir ser juiz do que delegado? Ah, eu... A minha... Assim, o meu sonho de consumo sempre foi a magistratura federal. Sim, sim. Eu sempre almejei a magistratura federal, desde a minha época de faculdade. No início da faculdade, eu pretendia advogar. Mas eu tive, assim, um contato muito próximo, fui estagiário de um juiz federal, lá no estado do Maranhão, que me inspirou a querer ser também um juiz federal e poder exercer essa função tão nobre, que é levar a justiça a cada uma das pessoas que estão precisando dela. Agora, os concursos públicos, eles, ao mesmo tempo em que testam o conhecimento, a capacidade do concorrente, eles dificultam a vida. Quer dizer, tem muita casca de banana, tem muita questão que vem para tirar o candidato da concorrência. Como é que o senhor vê esse método? É justo, na sua opinião? Olha, o concurso público, ele não é perfeito. Ele tem os seus defeitos, que a gente pode muito bem criticar. Mas a gente tem que pensar o seguinte, apesar desses defeitos, ele ainda é democrático. Ele permite que qualquer pessoa, pelo esforço próprio, sem precisar de indicação, sem precisar de apadrinhamento, consiga vencer na vida. Basta aquela pessoa se esforçar, estudar firme, ter um método de estudo e perseverar. E acreditar que um dia ele consegue vencer. No caso dessa palestra que eu citei no início, vai ser terça-feira à noite, no Teatro Plácio de Castro. Como é que vai ser o tempo de atividade? O que vai ser apresentado ao público? Isso. Serei eu e o nosso colega juiz federal também, Herley Brasil, que tem a sua história de aprovação em alguns concursos públicos também. Nós traremos a nossa experiência, não só de juiz federal, mas também de concurseiro, ao longo desses anos. Eu já tenho 10 anos de magistratura federal, sou professor também. Já dei aula para cursinhos preparatórios de concurso em Brasília. Então, tem uma certa experiência nessa área para poder compartilhar com as pessoas. Então, o que a gente pretende é trazer um pouco dessa nossa experiência, estudando para concurso ao longo da vida, e permitir também que as pessoas façam perguntas, tirem suas dúvidas. E a partir daí, a gente consegue enriquecer essa palestra. Certo. Doutor Naive, tem um aspecto hoje da profissão dos operadores de direito de forma geral, que é uma profissão hoje muito visada em função do que acontece no país, do fortalecimento do poder judiciário, do Ministério Público, das pessoas se conscientizarem de seus direitos. Então, isso aumenta naturalmente a concorrência. Muita gente quer ser advogada, quer ser juiz, só que muita gente só vê o glamour, o status da profissão, e não entende que é uma profissão que dá muito trabalho. Quer dizer, a pessoa tem que estudar de forma contínua, tem que trabalhar, apesar de que alguns têm muitas assessorias, os técnicos que ajudam e tal, mas ainda assim é uma responsabilidade muito grande. Como é que o senhor vê esse aspecto da profissão? Sem dúvida. A responsabilidade é grande, mas a gente tem que ter a tranquilidade, para poder saber exercer a magistratura com tranquilidade, sem se deslumbrar, sem achar que é melhor que ninguém, fazendo o trabalho de cada dia. Os juízes, de uma maneira geral, eles contam com a assessoria, a assessoria é absolutamente essencial para que a gente consiga dar vazão a esse número enorme de processos. Para você ter uma ideia, só no meu gabinete, sobre a minha responsabilidade, eu tenho hoje quase 3 mil processos. Então, quase 3 mil processos tramitando na mão de um único juiz. É humanamente impossível dar conta de tudo sozinho. Precisa da ajuda das pessoas. Então, a assessoria, a secretaria da Vara, que é o cartório da Vara Federal, aquilo é... Eu digo isso muito para as pessoas que trabalham comigo. A justiça, ela é uma grande máquina. E cada um de nós ali é uma peça essencial daquela máquina para que ela funcione adequadamente. Então, para que ela gire da maneira correta e a gente possa levar a justiça de maneira mais rápida a cada uma das pessoas, cada um tem que cumprir o seu papel. O juiz tem um papel, o seu assessor tem um papel, o servidor do cartório tem outro papel e aquilo se complementa e permite que a justiça seja feita. Muito bem. Conversando aqui com o Dr. Naiber Pontes, juiz federal, um dos palestrantes do evento Como Passar em Provas e Concursos, que acontece terça-feira à noite no Teatro Plaço de Castro. Agradecer aqui a vinda do Dr. Naiber. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a presença. Aqui é o convite. E aproveito aqui a oportunidade para estender esse convite. Você jovem, ou você que está estudando para concurso público, vá lá nos prestigiar, assistir essa palestra. Vale a pena. Nós temos boas dicas lá para passar para vocês dessa experiência que nós adquirimos ao longo desses anos. Quem quiser se inscrever, como é que faz? Tem algum contato da organização do evento? Isso. Os ingressos podem ser adquiridos no BOBS, do Parque da Maternidade, também na loja Vitória Reja e também no site. Existe um endereço aí, está circulando pelas redes sociais, onde pode ser adquirido... Mas o BOBS já é uma grande referência. Quem quiser, procura lá. A gente faz um intervalo. Daqui a pouco, o Gazeta Entrevista volta. É só um instante. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho